Na minha humilde opinião, esse daqui é o melhor modo do League of Legends já criado Eu não tô sendo pago pra isso, cara Quem dera eu fosse pago pra falar isso Eu joguei 7 partidas disso sozinho e eu perdi as 7 partidas E cara, não, eu não joguei mal É porque é difícil esse modo Ainda mais se você jogar solo Eu acho que com amigos, com outras pessoas pra te ajudar Uma Seraphine, pra bufar, essas paradas, vai te ajudar melhor Mas você jogar sozinho Apesar de ter um equilíbrio ali de você estar jogando sozinho E o League of Legends meio que dar uma facilitada pra você Ainda assim é difícil Ao certo eu nem sei se tem como ganhar, cara Porque eu não quero dar muito spoiler aqui E como eu tô sem internet Eu tava jogando pelo próprio 4G aqui do celular Porra Eu vou mostrar pra você como é que funciona o game Cara, o modo de jogo, quando ele for lançado Ele vai estar ali, Modos Alternativos do LoL Você coloca em Chame e vai abrir esse layout aí Você clicando no teu nome, você pode selecionar o personagem que você quer jogar Tem 9 personagens Mas vai ter só 2 personagens pra você poder escolher Então quanto mais você jogar Você vai ganhando mais ouro dentro do jogo E aí você vai poder liberar outros campeões Pra você jogar Que obviamente cada campeão tem uma gameplay totalmente diferente Com armas, todas essas paradas diferentes Beleza? É maneiro que tem um aviso ali mostrando que Se o teu pin tiver abaixo de 100 de MS Não vai ser legal pra você jogar Você clicando em mapa ali Você consegue ver que tem como você também liberar outros mapas Então ele é muito bom pro fator replay, cara Quanto mais você jogar Mais você vai ser recompensado E você vai liberar mais coisas Eu viciei nesse jogo Eu quero muito jogar mais esse game Mas já, tipo, vai dar 2 da manhã Eu não posso arrastar mais isso É muito maneiro esse game Se você curtiu Odisseia Eu acho que tu vai curtir muito mais esse E ele vai ter a parada de aprimoramentos Que se você comprar ali, por exemplo, o dano Você vai aumentar o dano do seu personagem Isso é pra qualquer campeão, tá? Não é só, tipo, pelo que eu percebi Não é que você vai comprar dano pra Jinx E aí se você for jogar de Seraphine Você vai perder o dano Não, isso é pra todos os campeões Tem a partida também de objetivos Que tá meio bugado aqui Mas basicamente você tem que fazer os objetivos Pra ganhar mais ouro Mais essas paradas E agora vamos lá Encontrar a partida Como eu tô jogando sozinho Ele achou a partida na hora Aí esse daqui é o layout Bem bonitinho da load screen Mas enfim, esse daqui é o teu personagem Você controla o teu personagem com W ou SD normal Como se fosse Tiber Acho que Tiber você seleciona no W ou SD Faz um tempo que eu não jogo Tiber Se você apertar o C ali Você vai desgrudar ali a tua mira Se você apertar C O teu mouse vai começar a ser a parte Que você vai mirar pra atirar Porque basicamente você seleciona E teu boneco fica atirando sozinho, tá? Você não clica pra ele atirar Não, ele vai atirando sozinho E aí quando você aperta o C Ele vai começar a atirar Onde teu mouse tá apontando Mas atirando sozinho E se você apertar o C novamente Ele vai deslocar isso Ele vai desativar esse modo cursor E vai ficar atirando sozinho Nos personagens mais próximos E aí tá vendo? Eu peguei a Robizinho ali Ganhei XP E aí eu peio Eu tenho três opções aqui A da esquerda é uma arma A do meio é mais dano pra mim Vai aumentar em 10% o meu dano E o da direita é uma outra arma A arma da esquerda Ele basicamente vai ficar atirando Projetos em inimigos próximos O da direita ele vai jogar tipo um bambolê Sei lá Lá da Sivir Pra ir e voltar No caso aqui eu peguei Pra aumentar meu dano Mas antes deixa eu te explicar aqui Como é que funciona o layout Ali embaixo tem a passiva da Jinx A passiva dela é simples Quanto mais você ficar atirando Que sai automaticamente Vai zerando aqui dali Quando ir pra zero A Jinx vai ganhar a passiva Que ela vai ganhar velocidade de movimento Embaixo ali é a vida Embaixo da vida tem aquele negócio ali roxo Que nada mais é Meu pau Que o XP dela E aí do lado direito da passiva dela Tem duas habilidades Sim, nesse modo aqui Você só tem duas habilidades Que você seleciona uma com o E Do teclado, né? Do lado do W E a Ultimate você aciona com a Ultimate E o R mesmo Então E e Ultimate Então vai ficar O teu W E e Ultimate O E dela é simples Que ela fica jogando um monte de foguete Pra frente E a Ultimate dela Que você pega no nível 6 Ela joga uma Ultimate E dá dano em área Aí na direita ali Tem uns espaçosinhos Que aqui dali são as armas Quanto mais armas você pegar Mais o teu personagem Vai ficar soltando um monte de coisa Ao mesmo tempo A bambolê Blá 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 Um monte de coisa Moleque Muita parada Blá 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 E aí em cima das armas dele ali Tem os aprimoramentos E aí quanto mais aprimoramento você pegar Vai aparecendo ali E você pode upar eles também E tudo isso você também pode upar Você pega uma arma Que aí você depois pode pegar uma outra carta Que vem essa mesma arma nível 2 Nível 3 Nível 4 E aí vai subindo Que vai aparecer ali no layoutzinho No mapa ali na direita Você consegue ver o mapa ali por completo Um pedaço do mapa enorme por completo E no meio ali tem uma vida Sim, no mapa tem uma vida enorme Que você fica ali no centro A cura vai começar a carregar Vai carregar, vai carregar Depois de carregar tudo Vai te curar Simples assim E claro Ele tem um cooldown E ele enche a tua vida toda E provavelmente a vida de todos Os teus amigos que estiverem ali dentro Então vamos lá Olha só Essa daqui é uma partida que eu tava jogando Joguei de Jinx E vem ali os bichinhos E chegou o primeiro aprimoramento Que no caso Selecionei ali De ganhar mais 10% de dano No início do jogo É bem simples mesmo Ficar vendo esses bichinhos aí Você vai atirando Que quando ele dropar Alguma orbzinha verde ali No caso azul Desculpa Você pega E tu vai ganhando XP E aí eu peguei aqui de novo Aí veio a armadura O bumerangue E vida máxima Aí eu vou pegar O bumerangue Porque de resto Não serve pra mim Que eu não tô fazendo tanque E aí veio o aprimoramento Novamente E aí eu peguei aqui O nível 2 Da arma própria Da Jinx Que aí se você for ver agora Ela vai dar muito mais tiro Tá vendo? Tem muito mais projetas Saindo E tá indo muito mais longe Então quanto mais você upar Os teus itens As tuas armas Os teus atributos Você vai ganhando mais coisas Aí vai mudando as hordas As jorbi As hordas de bichos Tá vendo? Que vai dropando mais bichos Agora Você vai atirando neles Aí veio outra opção Eu gostei desse daqui Porque me protege De quando tiver algum boneco Próximo me atacando E como eu peguei muita orb Eu tava upando muito E ao todo Já tava com 4 armas aqui E a 1 minuto e 47 Já tinha 4 armas E às vezes isso é bom Você pode simplesmente pegar Uma carta Que vai upar mais o teu item Mas a tua própria arma assim Passiva né A básica dela Que vale a pena também E aí se você for ver ali A minha arma passiva da Jinx Já tava nível 4 já filho Tava dando muito tiro Se você for ver É vários tiros saindo E ali aos 2 minutos e pouca Acho que 2 minutos e 15 Surge um boss Esse boss moleque Ele vai começar Ele vai aparecer aí Que é esse grandão aí da esquerda Ele vai começar a te seguir Cheio de ódio E ele tem só um golpe só Que ele bate no chão E dá uma porradão em área Tá ligado? Que te levanta e dá muito dano E aí ó Eu consegui receber a cura E olha só Quando você elimina ele Vem muito ouro E você consegue receber Mais uma carta Um aprimoramento E aí no caso Ganhou nível 2 Da carta lá Desse bichinho que fica soltando Em volta de mim aí né Desses orbzinhas aí E cara o mapa é bem bonito É uma coisa totalmente diferente Do League of Legends Começa depois surgir Esses bichos aí da Nafiri Acho que é da Nafiri Esses bichos E cara é muito maneiro Muito maneiro mesmo Se você for jogar Essa parada aqui Vai perceber que é Totalmente diferente Do League of Legends Não tem nada igual a isso Até o Odisseia Não se dá ao certo Com esse daqui Que é uma outra gameplay E aí o bagulho Começa a ficar caótico 3 minutos e 25 E o bagulho já tá cheio De cachorro da Nafiri Que se você for ver aí É muito mais tanque Do que aquele bichinho Lá do começo E você tem que ficar Se movimentando Eu tô jogando no PBL Tô com 215 de ping Vou aconselhar Vai ficar menos de 100 de ping Mas eu acho que eu morri Não é por causa disso não Cara que realmente O jogo é difícil Tem essa hora aí Que cara brota um monte de bicho Um monte de bicho aí Tipo do Pantheon Com essas barreiras Você tem que quebrar Enquanto tá vindo outro bicho Aí eu peguei esse daí Que aumenta os meus projetos Que eu fico lançando E olha que doideira cara É muito bicho cara Muito bicho E você tem que quebrar Uma barreira deles Porque você consegue sair Mas se você sair ali Sem quebrar ali Um dos Pantheons ali Com os escudos Toma muito dano moleque É muito dano que ele toma Aí tem esse bicho aí Esse boyzinho aí Que você derrubando ele Ele vai te dar E se lança Que foi No caso foi essa carta aleatória Que veio pra mim Aí agora o negócio Começou a ficar Muito lotado moleque Se você for ver E tem muito boneco Cara Muito boneco Pra jogar sozinho ainda Parece que é muito mais difícil Mas olha que bagulho caótico Que é cara Eu ia correndo ali Pra tentar fugir Das hordas É muito interessante Você pegar a velocidade De movimento também Eu acho assim Pra Jinx Acho que combina bastante Mas tem hora Que tu fica cercado Não tem mais pra onde correr Fui ali pra área central Pra poder me curar Joguei o E Joguei o Ultimate também Depois Eu vou soltar o Ultimate já já Pum Explodiu tudo Aí agora Opa Opa o nível 5 A minha arminha Opa Peguei nível 5 A minha arminha E ficou soltando muito mais skills Filho Olha isso E tá vendo que tem mais Orbzinhas rosas ali Então Aquilo ali te dá mais XP Aí agora Eu acho que eu pego o dano Isso Tem esse novo boss aí Que é o Nocturne Que ele fica lutando em linha reta Tem que ficar se esquivando dele Ele sempre vai em linha reta Aí eu peguei velocidade de movimento Porque pegando velocidade de movimento Ele upou também ali Os bambolezinhos E aí você tem que derrubar Esses Nocturne Porque derrubando eles Você vai ganhando também buff Joguei um Ezinho ali Você tem que ficar esquivando deles Porque se ele te acertar É dano meu amigo Tinha muita orb Porque não é só você eliminar Você tem que pegar Esse XP E as vezes tem hora Que não tem como você pegar o XP E tem outro boss Rolando aí Que fica soltando Esse negócio doido Em cima de você Peguei a cura Aí eu consegui upar Upar o máximo ali E fui tentar pegar outra carta Upei e lançar o UU Aí fui pegar outro negócio Aí upei ele a carta Fui tentar pegar outro negócio E morri Cara, esse modo é muito difícil Mas foi isso que eu curti Nesse modo De ele ser difícil Com certeza Vou lançar muito vídeo Desse modo aqui no canal Então se você curte Já deixa seu like Se você não é inscrito Inscreva-se, cara Confere a inscrição Porque as vezes As pessoas estão sendo Desinscritas do canal Eu não sei porque Não sei se é bug Ou elas desinscrevem E não lembram Mas acontece bastante Nós um forte abraço E até a próxima